Vem logo! Vamos logo na ADC O problema não é a ADC, né? Será que vai ter que voltar por aqui, eu acho Faredão aqui, ó Acelera Não, tô gravando devagarinho Calma, calma É Nossa, que preto Hum Esse aqui é o que eu gosto do mata Faredão É Mãe Acabei de ver que os bombos são muitos dos seus pintores Olha aqui Agradecido Pela graça Recebida Dá pra continuar descendo? Olha aqui Tem uma imagem de uma pessoa ali Uma foto de vida, olha Ó, você vê como é que é Filho, olha como é que é a filtração da água Fica assim, ó Tá vendo? Mas olha Olha aqui, tem até moeda ali, olha Olha o que os bombos fizeram Ó, por isso que chama Gruta do Monge, né? Uhum Agora o pessoal reveste de fácil Você viu o que os bombos fizeram? Olha, né? E aí E aí, vai embora pra mais Ó Ó Ó Né? Né? Olha Olha aqui Ao profeta João Maria da Gruta do Monge Por tantas graças já recebida, Deus lhe pague João Darcy e Família, 1965 Olha cá, né? Olha aqui Tem foto Mãe esse negócio, ele morda, né? Não Olha, tem foto aqui Mas você viu que os bombos fizeram aí? Não, dá pra continuar? Descer? Vamos Vamos deixar a mãe aí Mas você viu que os bombos fizeram aí? Que sacanagem, né? Uhum Quer que a gente continue descendo? Deixa eu ver Viu que legal? Meu Deus do meu amor Eu acho que eu não vou dar fome depois de voltar Vamos só mandar um pedacinho ali A gente já volta Eu quero continuar Um, dois caminhos Dez caminhos Caramba, que paredão Aqui, ou ali? Aqui, ou ali? Aqui, tem lina aqui? Hã? Olha que paredão Paredão Ah, ali até ela tá no lado Olha o paredão 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 Olha pra cima Olha ele Tinha um vestido Hum? Olha aqui Aí termina a caminhada Você viu, filho? Como é que a água É assim que a água Ela vai Filtrando Nossa, olha aquela rocha Parece a cara de um bicho ali, ó Vem aqui, vem aqui Tá vendo ali, ó? Não parece a cara de um bichinho ali? Aqui, né? Agora que eu lembrei do ônibus Uma foto do cara, assim, dormindo no ônibus A cabeça abaixada E na roupa dele dizia Não vou de abaixar a cabeça Espero que o caminho seja longo Esse marimbuno tá querendo morder dentro Deixa eu vir na nossa cara Ah Eita Ele morde aqui Morde Morde Querendo mudar em mim Já é É Ah Caraca, nós estamos embaixo do Ei, nós estamos embaixo A gente que onde a gente foi lá Caraca Caraca Olha Pedrão por cima Quer coragem O pessoal fica aqui, ó Aqui não chove nunca Não chove Tá vendo que tá feio? É É Caraca Caralho Parou Olha no chão, hein Para o Bruno olhar no chão Olha, tem uma caixinha O tesouro, vamos lá ver o que tem lá O que é tesouro? Não posso Ei, vamos Não tem nada aí, é coisa dos outros aí Ali é bem estreito É Maribondo Maribondo Deixa Maribondo Não Maribondo Ó Quer ver, filho? Natureza Maribondo É É É É do lugar, filho Nós Nós que estamos no lugar desse É Mas, mas, como se não tem sido O que a gente tem que ver Cadê a mãe? Ei Acho que ela não vem Quer que eu vá lá? Vá lá Fica aí Esperando Maribondo 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 Vou botar um pouquinho. Oi, cadê a mãe, a mãe, não falou com ela, não encontrou ela, então vamos voltar. Vamos lá encontrá-la. Eita, deve estar voltando o caminho agora mesmo. Vai libertar, ai. Isso é coisa Nutella, hein? Tome jeito. Não foi até ali? Como é que ela voltou sem falar com a gente? Eu acho que eu pus a mão em cocô de pomo. E daí? Vai morrer. Não acredito que a Mara voltou. É, a cocô de pomo. Vai na frente, deve ser alcançado. Vamos lá. 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 Tá aí, ó. Ah! Você! Oxa, né? É você, olha. Olha o que você fez. Adivinha o que eu fui da mão? Por que você não falou que ia voltar? Obrigado.